Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, dessa vez um plantão nacional. A informação vem do Tribunal Superior Eleitoral, do seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, em que decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica nas eleições de 2020, em razão do risco de contágio por Covid-19. Então, as eleições que serão realizadas estão previstas para 15 de novembro e segundo turno em 29 de novembro. Nova Friburgo não tem segundo turno. Não será obrigatório a utilização do procedimento de identificação biométrica. Na verdade, é uma atitude de razoabilidade e bom senso do ministro que efetivamente visa preservar a saúde de nosso povo e de nossa gente, especialmente nossos eleitores. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. Legenda Adriana Zanotto